Fala, cambado! Beleza? Ó eu aqui, travês! Seguinte, esse é um vídeo rápido, só pra poder dar uma dica, tá? Assim, direto eu recebo nos vídeos em que eu traduzo, comentários tipo, ah, podia ter legenda. No último vídeo que eu postei, exatamente sobre o Linus Tovards, que ele ganhou o prêmio de 2012, teve um comentário, podia ter legenda. Na verdade tem. E eu resolvi escrever um artigo pra poder explicar isso. Logo em seguida que eu terminei de publicar o artigo, já vi mais um comentário, podia ter legenda. E hoje eu já recebi mais um no vídeo do Linus no TED. Então, eu tô postando esse vídeo somente pra esclarecer essa informação, tá? Qualquer vídeo que eu postar em inglês vai ter legenda. Basta ativá-la. Beleza? Então fica a dica aí. Qualquer vídeo em inglês que eu postar, vai ter legenda. Sempre teve e sempre terá. Eu não vou postar um vídeo em inglês sem legenda, não tem sentido assim. A intenção é pro nosso público aqui, nosso público, o Brasil. Beleza? Então fica a dica aí. Um abraço e... É nozes. Obrigado.